Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é o professor Rafael, da UFSCar, da Organização da Olimpíada Brasileira de Satélites, MCTI. Queria agradecer a presença de todos, né, dizer que é um prazer a gente estar aqui realizando mais uma live, estou conversando com vocês, e hoje a gente tem uma live muito especial e diferente sobre subjetividade, arte e ciências espaciais. Então, essa live vai ser com a doutora Fabiane Borges, né, ela é psicóloga clínica, pesquisadora, artista, curadora, desenvolve pesquisa transdisciplinar em arte, tecnociência e subjetividade. Ela é criadora da plataforma SACIE, Subjetividade, Arte e Ciências Espaciais, um programa de pesquisa em arte espacial e residências artísticas, realizado no INPE. É pesquisadora do PPG ETE, INPE, e diversitas USP. Eu queria só comentar uma coisa bem rapidinha, né, gente, na abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ontem, o ministro falou uma grande verdade, né, ele ganhou um quadro, e ele falou assim, ciência precisa de arte, ou ciência é arte, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas isso tem muito a ver com o que a Fabi fala aqui, e um cara que eu gosto muito é o Leonardo da Vinci, o pessoal fala que era cientista e artista, né, e aí a gente lembra do Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, ele falava que separar as coisas é uma conveniência humana, né, então quando a gente junta arte com ciência, acontecem coisas maravilhosas, além de nos inspirar. Então a gente trouxe a Fabiane aqui para nos inspirar, então, Fabiane, bom dia, bem-vinda, é um prazer enorme você estar aqui com a gente, Fabi, fica à vontade para conversar, e muito obrigado por estar aqui conosco. Rafael, que legal, obrigada por me convidar e abrir espaço para arte espacial, né, na UBSAT, na 17ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quero agradecer ao Walter também por ter feito, ao Walter Abraão, supervisor desse projeto, meu supervisor no pós-doc, né, de Engenharia e Tecnologia Espacial, que eu estou fazendo lá no INPE, e que foi quem me apresentou para a Nádia, para você, e abriu essa entrada, então, com esse tema da arte e cultura espacial. Eu gostaria de dizer que eu sou psicóloga, né, psicóloga clínica, então, eu atendo pacientes, trabalho com toda essa área da clínica, se vocês estão deprimidos, tristes, ansiosos, vocês podem me procurar, que eu atendo principalmente terças e sextas, fazendo um pequeno jabazinho aqui do trabalho. Mas também sou pesquisadora, então, por isso que se chama subjetividade, arte e ciências espaciais, porque a gente pensa que a subjetividade é o espaço da transformação. A subjetividade é o espaço onde a arte atua, né, onde o signo, o símbolo, o inconsciente, os afetos, onde isso trabalha. Então, por isso que é subjetividade, porque se for só objetividade, a subjetividade fica a reboque, e ela não é transformadora, ela não consegue se colocar, ainda mais num mundo que está tão agitado, com tanta velocidade, onde a gente está, com essa pandemia, a gente viu muito essa migração para o universo digital com mais força ainda, então a gente já consegue vislumbrar qual o futuro que nos espera. Então, às vezes, isso causa bastante ansiedade nas pessoas, né, às vezes depressão, porque é um corpo que ainda não tem um mecanismo digital no qual ele possa ser completamente livre, então acaba gerando sofrimento nesse embate entre as forças da tecnologia, da economia, da política e as potências do corpo. Ainda estamos nesse... Ainda estamos atravessados por tela. Bom, mas hoje a gente vai conversar sobre a arte espacial em geral. Eu trouxe aqui um PowerPoint que eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês pudessem, junto comigo, ter ideia do que é essa pequena história. Quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente e vamos lá, então. Eu vou começar apresentando para vocês um pequeno histórico do que é essa coisa de arte espacial. Como é que faz aqui? Deu screen, screen. Tá. Alô. Rafael, me diz se está dando para ver direitinho. Por favor. Me diz pelo... Por qualquer canal. Tá dando? Me responde aqui pelo WhatsApp mesmo. Que eu estou sem saber se vocês estão enxergando ou não. Opa. Tá dando para ver tudo? Apareceu. Tá bom. Então, arte e cultura espacial. O que os artistas querem com as ciências espaciais? Né? Então, vamos lá. Vamos começar com o velho e grandioso Sputnik. Né? O satélite russo. Que foi para o espaço em 57. E ali já criou um alarde total. Tem um filme muito divertido que se chama Sputnik Mania. Sputnik Mania. Não sei se vocês todos conhecem, mas é um filme muito legal que mostra a loucura que entrou a Rússia e também outros países quando o Sputnik foi para o espaço. Porque era a primeira vez que um objeto ia para o espaço. Então, isso deu muito pano para a manga. Foram filmes, foram vídeos, foram revistas, foram uma enorme quantidade de arte e de música relacionada ao Sputnik. Então, Sputnik marca uma era dentro da arte que é o que a gente pode chamar de arte e ciências espaciais quando a arte se integra com os programas de ciências espaciais. Mas quando a gente fala em cultura espacial, em geral, a gente está falando de uma coisa muito mais antiga do que as ciências espaciais acadêmicas, ou de pesquisa, ou de programas espaciais. Porque aí a gente abre um leque anterior, que é a literatura, de ficção científica, as leituras sobre o céu, os teatros voltados para o cosmos, as mitologias. Ele citou o Da Vinci, o Da Vinci também já trabalhava um pouco na área espacial, e isso não tinha a ver exatamente com um programa espacial, ou um programa de pesquisa espacial. Mas aí tem o Arts Woods, que ele vai chamar de Arte Astronáutica, quando acontecem os primeiros voos espaciais e a arte se acopla nesse segmento. E a gente vai falar um pouco disso, né? Quando começam os primeiros programas espaciais, em 57, até antes um pouco, quando começam os testes, e a arte já está lá impressa, por exemplo, na textura, na pele do foguete. Então a gente já pode dizer que começa uma arte astronáutica. Mas para não ficar dividindo tudo, a gente vai chamar, em geral, de arte espacial. Porque aí vocês já sabem que a gente está falando disso tudo. De cultura espacial como um todo, de arte espacial no sentido da astronáutica, né? De acoplar, então, a arte, a produção artística, técnica artística, com a tecnologia científica e espacial. E então a gente vai chamando tudo de arte espacial. Esse Arthur Woods, quando ele faz, ele separa, ele elenca oito categorias para falar do que é uma arte espacial. Uma arte astronáutica, no caso dele, né? Ele vai dizer que é assim, é a arte que descreve o hardware espacial e ou o voo espacial. Dois, a arte projetada para ser realizada no ambiente espacial. No caso aqui, eu botei uma fotinho dele com o trabalho dele. Esse trabalho foi para ISS, então já é um trabalho que é feito para ser no ambiente espacial. A arte na Terra, que é vista do espaço. Aquelas artes que fazem para o Google fotografar, ou aqueles riscos gigantes na Terra. Agora eu estou chamando de aerografos. Não, agora eu perdi o nome. Mas aquelas coisas gigantes que se faz na Terra, que se arranha a Terra num desenho, e essa Terra arranhada ou desenhada é possível de ver de espaço. A arte que é feita para habitats espaciais, ou a arte que é feita, por exemplo, para um projeto, para um programa de ocupação lunar, ou de Marte, ou ainda nas estações espaciais. A arte que é anexada ao hardware espacial, como lançadores de foguetes e satélites. A arte que se baseia em tecnologias espaciais e ou materiais para sua realização. arte performática, seja no espaço ou ambiente simulado em microgravidade. Então, para o Arthur Woods, que é um cara muito importante dentro da cena internacional sobre space art, essas são as categorias. Mas a gente pegou uma outra perspectiva aqui, que é um cara que também é muito importante, que é considerado em alguns antros que é o pai da arte espacial. Mas há controvérsias. Ele, nesse texto chamado Arte e Cultura Espacial, Território Comum de Criatividade, o Laurie Borges, que parece meu parente aí, que eu sou Borges, ele fala que, nesse texto, né, esse texto, só para vocês saberem, ele serviu como um documento, guia para relações interdisciplinares entre arte e ciência espacial, no Jet Propulsion Laboratório e da NASA, por exemplo. É um artigo, é um artigo que é muito importante para ser utilizado nesses programas espaciais, nesses institutos de pesquisas espaciais, mundo afora, que querem acoplar a arte, né, como uma pesquisa dentro dos programas, e esse texto é largamente utilizado porque ele vai trabalhar com essas coisas. E aí eu quero dizer aqui, ó, vou ler essa partezinha, que é muito boa. Estava, inclusive, no edital. A arte espacial pode ser considerada como qualquer coisa que conecta e expande a consciência e a cultura em direção ao seu contexto cósmico. Essas artes espaciais, literatura, poesia, música, dança, arte, mídia, arte conceitual, arte da performance, artes visuais, arquitetura, pintura, escultura, design, incluem. Aí ele também faz as separações dele, né? Ele vai botar 12 elementos para definir o que seria essa arte espacial. Ele já chama de space art, viu? Ele não chama de arte astronáutica, que nem o Arthur Woods. Ele vai dizer, é a arte do céu, arte celestial na Terra e no espaço, então é celestial art, arte em microgravidade, em numerosos voos parabólicos e parabólicos em órbita, arte gravitacional parcial, arte WG, na Terra e no espaço, ao mesmo tempo, arte cósmica, é a arte que aborda grandes estruturas cósmicas e construções espaciais, range art, que são as pedras nos períodos monolíticos, aquilo que cria uma dobra entre o céu e a Terra, como, por exemplo, aquelas pessoas que fazem louvores das estrelas, fazem cânticos das estrelas em volta de um grupo de pedras ou de monolitos, ou de... Enfim, vocês deu para ver, né? Lembrei do monolito do 2001, a Odisseia no espaço agora. Então, arquitetura celestial na Terra, que seriam os observatórios, os telescópios terrestres, ou ainda as biosferas artificiais, até o projeto arquitetural, arquitetônico, pode ser considerado arte nesse sentido. O drama grego realizado sobre as estrelas, ficção científica, literatura de fantasia, fantasia, que a gente já falou antes, artes de receita, produzida via fotografia, filme, vídeo, radioastronomia, astronomia visual, raio-x, infravermelho, ou arte realmente fora da Terra, produzida após Sputnik, arte que só pode existir no espaço. Bom, então, essas são as grandes duas categorias, digamos assim, oficiais, né? Tem uma série de outras leituras sobre o que pode ser arte espacial. Aqui no Brasil, eu, pelo menos, tenho utilizado um pouco arte espacial e um pouco arte ciências espaciais, porque o meu interesse é muito na pesquisa, é de abrir espaço para que artistas e cientistas possam produzir pesquisas juntos. Então, são projetos transdisciplinares, e por isso que eu acho que a arte ciências espaciais dá mais conta de falar disso. Mas a gente também usa arte espacial, porque ela mostra que veio, né? Ela mostra que a arte produz, se produz no espaço também, e em todas as relações que as ciências espaciais mantêm, na Terra e no espaço. Bom, vamos seguir, senão vai demorar muito para mostrar tudo. qual a diferença entre artes de satélites e satélites artísticos. No meu ponto de vista, não tem muita diferença, por isso que a gente chama arte sati em geral. Mas, tem, historicamente, algumas divisões para mostrar a diferença entre o uso de dados e a construção de satélites. A gente pode chamar tudo isso de arte sati com várias categorias. Então, o arte de satélites é quando você usa dados de satélites ou se engaja numa missão, numa carga útil de um satélite que já existe com uma missão artística. Então, você está usando a estrutura de um trabalho de engenharia para criar uma obra artística ou para usar os dados para a criação de uma arte, produzendo, fazer música com dados de satélite e criar cartografias visuais sobre a Amazônia, por exemplo, sobre as florestas ou sobre os grandes centros urbanos, é fazer experiência de escuta de satélites, é fazer pesquisa de imagem, tudo isso está dentro disso do que poderia ser o uso ou missão artística dentro da carga útil de um satélite que tenha uma outra função e missão. O satélite artístico já seria quando você constrói o satélite, ele próprio. Você constrói desde a plaquinha mãe, você já faz um trabalho artístico, escultural e com uma missão própria. Então isso seria um satélite artístico por excelente, por excelência. Tipo o Despate, lançado em 2014 pelo Japão, pela JAXA no Japão, ele é totalmente um trabalho artístico, ele não tem nem cara de satélite, ele já é uma escultura e é lançado como um trabalho de arte e ele tem as suas próprias missões. Mas eu queria falar um pouquinho antes da história desse primeiro exemplo que é o uso de satélites. Então aqui a gente está vendo pela primeira vez um trabalho de arte telemática, por exemplo, que se chama Satellite Arts Project, que foi feito em 1977, onde pela primeira vez, isso é engraçado, e aí que foi feito e aí que foi feito Obrigado. Voltei? Acho que vou botar no meu celular a conexão, porque talvez esteja dando problema na conexão aqui. Pessoal, desculpe, obrigado Jefferson por avisar. Fabi, você já está de volta, tá? Sua imagem e seu áudio estão ok. Tá, eu mudei aqui para o meu celular, 4 de saco. E aí, voltei? Voltou, está tudo certinho. Ai, desculpa gente, não sei o que é isso. Não tinha acontecido ainda de fechar todo o meu computador, fechou tudo. Vamos lá. Qualquer coisa tu me fala, tá? Tá, tá ok, mas tá, agora a qualidade está boa. Pronto, a imagem está de volta também da sua tela. Ok. Eu estava falando que o Satellite Arts Project, desculpa gente, eu não sei o que aconteceu aqui. Esse Satellite Arts Project, então, é considerado um dos primeiros trabalhos de telemática, que é o uso de satélites para fazer transmissões de muitos diferentes países, né? Então, de 57, de 1975 a 77, eles começaram a desenvolver, o Kit Galloway e o Sherry Habsnovitz, começaram a desenvolver um projeto chamado Satellite Arts Project, que falava de coisas de colaboração. Só que eles faziam isso via televisão, porque não tinha internet ainda. Então, imaginem, essas coisas que hoje em dia a gente faz, que parece super simples, né? Da gente fazer, por exemplo, uma arte que é cada um na sua casa, bota uma música, aí o outro continua a música, aí eu faço performance. E isso agora, durante a pandemia, a gente viu muito. Agora, fazer isso em 1977, usando programas de TV, ao vivo, com artistas, cada um em um lugar do mundo, interagindo, isso realmente foi bombástico e inovou muito na linguagem da arte, né? Na linguagem de... e foi o uso de satélite, por isso que a gente está botando aqui, porque tudo foi via satélite. A Documenta 6, que é a Documenta, que é essa exposição e esse evento que acontece de quatro, quatro anos na Alemanha, em Cássio, que é uma grande... um lugar, um dos maiores do mundo, assim, de pesquisa, de aprofundamento de pesquisa em arte contemporânea, foi quem bancou isso já em 77. E aqui eu vou dar um exemplo que o Douglas Davis, que é esse de vermelhinho que está com as mãos espalmadas, e o Nam June Pike, que é outro artista que está aqui dentro dessa rádio TV, eles já estão deflagrando um pouco a nossa claustrofobia de estar dentro da internet, da rede, da tela. Eles estão fazendo isso pela primeira vez e eles já estão criticando, adiantando uma crítica que nós, hoje em dia, sabemos muito bem o que é, que é essa vida na tela. Então você pode ver que o Douglas Davis lá fica batendo nesse vidro, do tipo, me tira daqui. E esse aqui de cima, que está com um chapéuzinho, é o famosíssimo Joseph Beals, Boys, desculpa, que está falando pela primeira vez da escultura social em rede internacional, via satélite. O Good Morning Mr. Orwell também, já em 1984, também é um projeto que junta a gente do mundo inteiro, vinculou ao vivo, via satélite, em Nova York, centro de Poupidou, e emissoras na Alemanha, na Coreia do Sul, e foi ao ar nos Estados Unidos, e atingiu mais de 25 milhões de pessoas que estavam vendo no mundo inteiro. Então são esses trabalhos que a gente pode chamar de arte de satélites, e foi também o início da linguagem de telemática dentro da arte tecnológica, arte e comunicação. Aí a gente já vai passar um pouco mais para os satélites, eu vou ter que passar mais rápido, mas enfim, isso aqui era um projeto dos anos 80, quando os artistas começaram a pensar projetos luminosos para o céu. Então esses projetos eram bem polêmicos, porque, enfim, os astrônomos criticavam projetos como esse por causa da visibilidade, por causa da poluição visual, mas esses projetos tendem a aumentar agora nos próximos anos, porque tem uma pressão da publicidade, enfim, então a gente não sabe onde vai parar. Mas nos anos 80 existiam muitos projetos luminosos para o espaço, esse do Dolphin nunca aconteceu, por causa dos problemas do ânimo espacial da Challenger, mas era um golfinho que tinha um material dentro dele, que é nitinol, 55-nitinol, uma liga de níquel de titânio, que ele se desdobra, então ele é lançado no espaço e depois ele se desdobra, e ele carrega sons de golfinho, e a ideia era falar sobre a proteção dos golfinhos na Terra e também tentar com a voz dos golfinhos acessar vidas inteligentes extraterrestres. E o SET, que é o Search for an Extraterrestrial Intelligence, amou essa ideia, só que eles não conseguiram subir por causa do, porque eles iam subir com a Challenger e deu aquelas explosões todas no ônibus Challenger e foi impedido. Esse aqui foi considerado o primeiro satélite artístico que foi para o espaço. Ele foi em 28 de fevereiro de 2014, foi pela JAXA, e aí ele tinha toda uma missão artística. Apesar dele não ser escultural, só o segundo projeto, que é o Dispática, que eu já falei antes, que é escultural, ele foi um satélite que a missão dele foi totalmente artística. Então, ele tinha a missão de gerar algoritmo, de fazer geração algorítmica e transmissão de vozes sintéticas, música e poesia, gravação e transmissão de dados, de imagens e comunicação com a Estação de Controle Terra por meio de um programa de chatbot. Então, esse satélite ficou muito famoso, ganhou prêmio no Prêmio da Arte Eletrônica, no jurado de 2015, e é um satélite que todo mundo que trabalha com arte satélite tem como referência. Então, vocês veem, um satélite totalmente artístico só foi para o espaço em 2014, apesar de que, em relação a missões artísticas no espaço, dentro de cargas úteis ou dentro da estrutura de outros satélites, já foram muitos outros. O Trevor Paglen, por exemplo, ele é um artista bem grandioso, ele faz coisas, esse balão inflável, em formato de obelisco, de 30 metros por um metro, e 14 de superfície de um metro e quatro, de superfície reflexiva. Então, foi lançado em 2018 a bordo de um foguete Falcon 9. Seria o primeiro objeto puramente artístico no espaço. Só que aí também, problemas técnicos impediram que o balão fosse liberado e inflado, de modo que se perdeu na órbita terrestre. Então, sabe-se lá o que aconteceu com o Orbital Reflector. Mas o Trevor Paglen é um artista que está sempre enviando coisas para o espaço e ele já tem outros projetos em andamento. Arte em residências e em programas espaciais. Então, aqui, a NASA começou a trabalhar com artistas nos anos 50. Esse é um livro lançado em 2008, onde conta um pouco dessa união da arte com as ciências espaciais na NASA. e aqui eu estou mostrando algumas imagens que estão no livro. São de artistas também conhecidos, mas a NASA faz a primeira residência artística dela. Eu estou apurando porque eu trouxe muita imagem, tá, gente? 2003 a 2005, ela fez a primeira residência artística na NASA. E ela fez um trabalho que foi uma espécie de ópera criticando um pouco os projetos de exploração da Lua, da NASA. E essa ópera rodou o mundo inteiro, ela está de novo trabalhando com a Lua hoje em dia, só que dessa vez é com óculos, né? Com óculos 3D que você faz a viagem para a Lua. Eu já fiz uma viagem para a Lua, com o Narumal, sobre hipnose, que também é bem legal. Mas é diferente quando você bota o óculos, porque aí você consegue visualizar mesmo. Sobre a hipnose, você visualiza, mas também é tudo muito sombrio. Foi super... Assim, é difícil, mas às vezes você se desconcentra, mas quando você consegue entrar na imersão da hipnose, e você realmente consegue ter essa relação, assim, da chegada na Lua e tudo isso. Então, aqui eu trouxe a segunda artista. Quer dizer, a primeira vez que a ESO, né? Que é o European Southern Observatory da Europa, mas que está aqui no Chile, no deserto do Atacama. Então, essa foi a primeira artista. Em 2015, eles começaram a abrir chamadas para receber pessoas, artistas, dentro das suas instalações. E a primeira artista, que inclusive eu competi com ela, mas ela ganhou e foi merecida, porque ela é muito boa. A Maria Ignácia Eduardes, chilena. Ela faz um trabalho, então, com música eletrônica, matemática, e trabalha com grados gravitacionais. E aqui alguns dos cálculos, né? Dela em processo de criação do projeto artístico dela. E aqui também, ela fazendo experiências com objetos e gravidade. Então, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, European Space Agency, abre para a arte espacial em 2016. E quem ganha é essa moça, chamada Yolfe Van Lindenthal. E ela é uma menina que gosta de explosivos, ela explode tudo. Então, quando ela entrou lá dentro, ela se apaixonou pela história das estrelas, e ela criou uma espécie de performance, espetáculo, de explosões, contando a história das estrelas. E ela fala, nós todos somos frutos de explosões. É por isso que isso é relacionado à física, química, cosmologia e natureza, e à subjetividade humana também. Aqui ela fala da colígio entre arte e ciência, porque é uma colisão, né? É o extremo da objetividade, a ciência espacial, e a arte é o extremo da subjetividade. Então, há uma colisão de linguagens, há uma colisão de tecnologias, de anseios, de objetivos, mas, ao mesmo tempo, essa explosão, essa colisão, promove, então, interações criativas, né? no programa SACI, que a gente abriu, sob supervisão de Walter Abraão, então, no pós-graduação de engenharia e tecnologia espacial do INPE, a gente abriu em 2019, em julho de 2019. O SACI, então, é um programa, uma plataforma de pesquisa em arte e cultura espacial, uma residência artística, um lugar de conexão entre ciência, arte e sociedade, um programa de discussões, leituras, oficinas, cursos, encontros, seminários, festivais, intercâmbios nacionais e internacionais, exposições, documentações, produção de arte e workshops, o primeiro workshop de arte e arte do INPE que a gente está fazendo agora. É um programa que vem sendo implementado no INPE desde julho de 2019, mas a gente está negociando isso com o INPE desde 2016. Aqui algumas imagens, né? da frente do INPE. Aqui a primeira residente, artista residente, é a Karina Karim, que é engenheira mecânica e que está desenvolvendo, então, um satélite chamado Orissat, que é voltado para agricultura e afrofuturismo. Aqui algumas imagens dela aprendendo a fazer satélites, aqui fazendo um curso com o Walter Abraão, aqui com o Lázaro, enfim, e com o Itaquiro, é o... Ai, o querido, eu esqueci o nomezinho dele, mas ele é muito legal, que está aqui ensinando ela também a fazer satélite. Aqui ela no INPE, aqui o segundo residente artístico do INPE, que é o Peter Rocha, que está aqui com o Otton Barros, fazendo, então, tendo explicações sobre o Ciber 04A, que ele quer... Ele está fazendo uma ópera, né, musical, só com os dados do Ciber 04A, que é um Ciber, que é um projeto da China e do Brasil de pesquisas e censureamento remoto, que pesquisa bastante a Amazônia, que pesquisa bastante questões voltadas para coluição e para questões ambientais. aqui a Jane, o Italo, os queridos do Cubi Design, que apoia os nossos projetos dentro do INPE, Cartacho, então, está aí o Peter Rocha conhecendo o INPE, as estruturas do INPE. Esse primeiro workshop de arte sat do INPE é o que a gente está fazendo agora, é nanossatélites para artistas, aqui eu botei algumas imagens de pessoas que estão falando, todas as terças-feiras, às 19h, no canal Antena Rush, no YouTube, a gente faz esse programa ao vivo, conversando com cientistas, filósofos da ciência, filósofas, engenheiras, feministas, mecatrônicos, pessoas voltadas para arte e tecnologia, e tem sido muito instrutivas essas discussões, então, terça-feira à noite, sete da noite, vocês estão convidados. aqui uma fotinho da turma que está fazendo com a gente o projeto de arte sat, botei só uma, mas para vocês terem ideia de como é que funciona, funciona mesmo digitalmente, por conta da pandemia, a gente teve que migrar às oficinas que seriam presenciais. Então, tá, então é o arte sat, com o apoio do Cube Design, que está fazendo, né, esse projeto do SACI, que é Subjetividade de Arte e Ciências Espaciais, como vocês já sabem, que está desenvolvendo esse programa, então, essa plataforma no programa de pós-graduação de Engenharia e Tecnologia Espacial no INPE. O ArtSat entrou também para a competição de nanossatélites do Cube Design, então a gente criou uma categoria de ArtSat que vai ser implementada em 2021, por isso que a gente está dando essas oficinas agora para criar, criar demanda e instrumentalizar artistas e pessoas interessadas nas poéticas espaciais para conseguir participar da competição. Então, eu não sei como é que está o meu tempo, por favor, não sei nem se eu estou falando ou se eu já caí. Deixa eu ver. Está perfeito, Fabi, a gente está com 37 minutos. Isso, não caiu desde que teve aquela interrupçãozinha que está normal até agora. A gente está com 37 minutos, se você quiser falar mais um pouquinho. Tem uma pergunta já aqui no chat, não sei se você quiser falar um pouquinho da Maria Clara. Só vou terminar. Tá bom, depois a gente vê as perguntas. vou terminar essa parte aqui, aqui, e vão seguir, então. Então, agora a gente vai, e Obrigada. 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 Voltei? Tá me escutando, Fabi? Anô? Tá me escutando? Rafa, eu não sei por que está acontecendo isso estava bom aí nos últimos 3, 4 minutos ficou ruim eu realmente não sei tu está me ouvindo? estou sim agora está bom estou sim agora está bom eu não sei por que está travando porque eu estou fazendo live direto daqui e não está travando eu não estou entendendo está um dia bonito o sinal aqui está forte bom coisas que a gente não sabe está me ouvindo? estou sim se você puder voltar um pouquinho a gente perdeu aí os últimos 3, 4 minutos onde que eu parei? eu estava falando lá do... não a hora que estava com o banner do nosso desafio do nosso desafio foi mais ou menos nesse ponto quando você estava falando do desafio da semana o desafio da semana termina na segunda-feira é isso? Rafa as inscrições sim então gente se vocês estão nos vendo ainda dá tempo de se inscrever no site da UBSAT o desafio de fazer a simulação de um artista o desafio do... do... são... três desafios da... da arte espacial no UBSAT como que as mudanças climáticas como o povo brasileiro está lidando com as mudanças climáticas e o... é está está e é é é é é é é O resto... O resto... O resto... O resto... Estou falando com o Rafael aqui... Tá, eu vou estar ao vivo e no celular junto, é isso? Tá bom, então vou desligar. Eu não estou te ouvindo. Agora é culpa minha, eu estava no mudo. Fabi, talvez seja uma hora para a gente falar um pouquinho das perguntas. Vamos, vamos... Deixa eu só achar aqui uma pergunta que agora ficou bom. Tinha uma pergunta aqui da Maria Clara Amon sobre... Existe alguma discussão sobre essas obras que podem se perder relacionadas ao lixo espacial? Olha... Eu não sei no caso daqueles objetos grandes que eu mostrei, porque eu acho que tem de tudo dentro da arte espacial. Rafael, é lógico que tem discussão sobre isso para quem se interessa sobre isso. Quem não se interessa sobre isso não está nem aí. Está me ouvindo, Rafael? Estou sim. Estou ouvindo perfeito. Está impossível fazer essa live, não estou conseguindo. Mas essa parte deu para escutar certinho, tá? Vou tentar mudar de lugar para ver se melhora. Está me vendo? Aham. Está certinho. Você está escutando? Eu estou escutando. Eu estou tentando ir para um outro lugar para ver se é problema aqui. Tá, mas o pessoal também está dizendo aqui que está escutando, tá? Tá. Tchau. 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 Pessoal, a gente está conectado com a Fabi aqui via telefone, tá? Se vocês puderem dar um feedback, se vocês estão escutando. Ô, Fabi, eu vou passar para você. Tem uma pergunta aqui, ó. A construção de obras de arte pode também gerar mais lixo? Não acha que a arte espacial poderia ser mais ecológica? Usando recursos digitais? Eu tento me botar aí de novo. Eu vou aqui agora. Tá. Ok. Olha, me perdoa. Eu faço live direto e não acontece isso. Então, eu não sei o que está acontecendo. Ah, tranquilo. Acontece. É imprevisível. É um sistema complexo. Tem muita preocupação. Eu acho que a arte, principalmente a arte que a gente trabalha, está totalmente vinculada a projetos ecológicos. Então, lá no ArtSat, por exemplo, a gente, apesar de que isso ainda é uma utopia, a gente discute até a materialidade da estrutura do satélite. Tem muitas discussões sobre o lixo espacial. A arte espacial não é... Quando eu dei o exemplo do Trevor Pagler ou daqueles satélites luminosos, isso aí não é um consenso sobre o que deveria ser uma arte espacial, mas há toda uma preocupação de reentrada, de que se desmanche no ar. Então, sim, tem uma grande preocupação. Agora, que já tem uns lixinhos espaciais artísticos que não representam nem um milésimo em relação aos lixos de satélites obsoletos e tal, já tem, sim. E tem muito artista que trabalha exatamente com lixo espacial. Então, se você procurar arte lixo espacial no Google, provavelmente vai encontrar algumas coisas. Legal. E eu imagino, eu sou leigo nesse assunto, mas eu imagino que essas artes satis, por exemplo, elas se desintegram depois de algum tempo também, né? Nas órbitas que são colocadas, né? Acredito que alguns meses eles se desintegram na atmosfera. Sim, a ideia é não gerar lixo, né? Mas aí depende de qual é a empresa que está por trás, porque o artista, ele é como engenheiro, né? Ele pode ser uma figura que se preocupa com essas coisas e tem toda uma visão, que é o nosso caso, voltada para um futuro tecno-xamânico, tecno-ecológico, mas tem empresas, tem outros grupos que não se interessam. Então, é colisão mesmo entre ideias, né? Do que seria uma arte espacial ecológica que não crie lixo e, ao mesmo tempo, que ocupe, sim, o espaço, porque a gente trabalha com a ideia de que, sim, que o espaço deve ser ocupado. Então, são construções conceituais, teóricas, ecológicas, de consciência. Ô, Fabi, e de qualquer forma, no nosso desafio, que inclusive você foi a pessoa que idealizou a forma que ele está, né? Ficou muito legal, parabéns e obrigado. A maior parte dos temas não gera lixo espacial, né? Por exemplo, contos, ilustrações, né? Então, a gente está falando de um assunto, mas grande parte da arte satis, do space art, não precisa necessariamente ser lançada, né? Ou precisa. Eu entendo os pontos. A questão é que a gente acredita na ocupação espacial e vai ter a arte de satélites desenvolvidas, acopladas ou independentes de programas. Vai ter porque já tem, entendeu? Não estou dizendo que vai ter porque a gente quer que vá ter. É porque já tem, já é um processo em andamento, né? Isso já está em andamento. Então, já tem artistas que já lançaram coisas no espaço. Que eu saiba, a maioria se desintegra. Até porque as órbitas são baixas, então eles têm duração de seis semanas, às vezes um pouco mais, e se desintegram. Agora, isso não quer dizer que não vá... Por exemplo, os projetos que foram para a ISS agora em março, abril, quando o SpaceX lançou. Para a ISS, a primeira... O primeiro voo tripulado da SpaceX foi nove trabalhos de arte junto. Muito legal. Tá bom, Fabi, agora tá bom. Viu? Tem outra pergunta aqui, ó. Tem um comentário da Nádia. Você acha que a arte pode ajudar na sensibilidade humana? A arte trabalha, geralmente, com a sensibilidade humana, né? Ela já cria meio... Ela é uma linguagem. Ela não está ali a serviço da sensibilidade humana. É como uma língua. Mas ela acessa de uma forma mais... Digamos assim, mais... Ela não precisa de tradução. É como se ela... A linguagem sígnica da arte, ela atinge a sensibilidade de forma mais eficaz. Eu não quero dizer eficaz a palavra eficaz, porque eu acho que existem inúmeras outras linguagens. A música, por exemplo, é muito eficaz, né? Em adentrar a sensibilidade. Eu acho que o mais importante da gente pensar em arte é pensá-la como uma linguagem que colabora para transmitir conhecimentos, impressões, leituras de mundo e transmitir também pensamentos sobre o que ainda não existe. Por isso que a ficção científica é tão maravilhosa, porque ela inventa esses mundos, essas relações com extraterrestres ou com naves, que ainda não existem. Então, ela acaba existindo por causa da ficção. Então, muitas vezes, a ciência vai atrás da ficção e não o contrário. Mas também a ficção necessita da arte para se produzir. Ela é uma linguagem da sensibilidade, sim. Mas ela não é boa nem é ruim, a princípio. Ela comunica. Agora, quem vai fazer ela ser boa, ser ruim, ir para um caminho ou para outro, são as pessoas envolvidas com a sua produção. São os artistas. O que a gente pode fazer enquanto professores, mentores, trazendo isso para o Brasil agora, é criar uma discussão, um trabalho conceitual que norteie minimamente esse trabalho espacial, esse trabalho de arte e ciências espaciais, para que não seja um oba-oba idiota do tipo, Ah, eu só quero fazer estardalhaço com isso, mas eu não tenho mais nenhuma preocupação. Então, é isso que a gente tenta evitar. Mas, na medida, na profundidade da existência da arte, ninguém domina ela. Ela serviu ao nazismo, como ela serve aos projetos mais belos. Ela cria a ópera como ela vai criar a arte da guerra. É isso que eu quero deixar, assim. Quem norteia a arte é o artista, é quem desenvolve a arte. Ela, por si mesma, ela é um instrumento, ela é uma língua, ela pode ir para qualquer lugar. Fabi, a gente tem mais três perguntas aqui. Que legal. Olha só. Bom, a gente tem um comentário. Pra mim... Nossa, caiu, 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 caiu o tempo todo. Fabi, então vamos... Ó, tem uma pergunta aqui. Como podemos agregar arte espacial nas aulas de arte nas escolas? Nossa, eu estou morrendo de vergonha, já quero desistir dessa live. Porque eu não entendo, nunca acontece isso. Mas agora está bom, viu? Agora está funcionando certinho. Quer que eu... Vamos responder essas... Desculpa, gente. Vamos responder essas perguntas rapidinho, a gente encerra. Já deu uma hora. Esse aqui, ó. Como podemos agregar arte espacial nas aulas de artes das escolas? Eu acho que tem uma coisa anterior, que é arte e tecnologia, né? Arte e tecnologia, arte e ciência. Arte espacial, ela está dentro dessa coisa maior. Que já é as relações entre arte e ciência. Então, como fazer, por exemplo, alguns estudos de arte espacial nas escolas? É se interessar pelo tema. É começar... A Karina, por exemplo, que foi a nossa primeira residência artística, ela está ensinando numa escola pública as artes espaciais e mecânicas a partir de... de... de práticas, assim, de, por exemplo, brincar com uma placa-mãe, desenvolver, sei lá, aprender a programar um arduino. Você vai fazendo a sua arte, mas acoplando a ela o seu interesse tecnológico. No nosso caso, de ciências espaciais. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é bom levar, sim. É bom levar e é muito importante que as pessoas entrem nessa discussão, porque senão o Brasil vai ficar de fora em muitos aspectos, né? Principalmente culturais, porque a cultura é que promove, assim, a inserção ou não inserção de um povo numa determinada discussão. Se a gente não entendesse nada de floresta, por exemplo, a gente não estaria nas discussões ecológicas tanto quanto a gente está porque a gente entende floresta. Ou vou dar outro exemplo. Se você vai falar com os artistas árabes, eles vão ter muito mais noção sobre as discussões de deserto e desertificação do que nós brasileiros que vivemos num país mais tropical, né? Então, eu quis dizer isso para deixar claro, assim, que se a gente conseguir constituir uma cultura espacial com mais valor, pensar mais sobre isso, criar projetos artísticos relacionados a isso, levar para as escolas discussões de arte e tecnologia, arte e ciências espaciais, a gente vai estar entrando nessa discussão que é uma discussão do nosso século, do século XXI, né? Que são as ocupações da Lua, as minerações de asteroides, a nossa comunicação na órbita concentrada na órbita terrestre. Então, isso aí é uma discussão do século XXI, eu acho que a gente tem que pensar sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as pessoas pensarem o espaço, mas nos países mais colônias, não somos, não é comum. Então, quem que vai ocupar mais, né? Então, é super legal essa pergunta dela, se dá para levar para as escolas, porque eu acho que é fundamental a gente entrar culturalmente mesmo dentro da discussão, além de incentivar os nossos institutos, as nossas pesquisas, incentivar, amar os nossos programas espaciais, os nossos programas de tecnologia dentro das universidades, dentro das empresas dedicadas a isso, dentro de setores da sociedade que pensam, porque aí, pelo menos, a gente está se enganchando numa discussão super contemporânea e atual. E que vai nos ajudar a nos olhar, né? Porque quanto mais você vai para o espaço, mais você olha para a Terra. Essa é a brincadeira da ficção científica inteira. Quanto mais a ficção olha para o céu, mais ela olha para a Terra. Legal. O pessoal se empolgou aqui. Eu estou tão triste, gente, que caiu desse jeito. Desculpa, tá? Desculpa mesmo, de coração. Mas tem... O pessoal agora está fazendo vários comentários legais aqui, parabenizando. Tem ainda mais duas perguntas rapidinhas, Fabi. O que seria exatamente tecnoxamanismo? Até tive dificuldade de ler. Nossa, está um inferno. Você escutou o que seria exatamente tecnoxamanismo? E a gente pode fechar com essa... Que conexão louca! Você escutou, Fabi, a pergunta? É, acho que voltou a ficar ruim a conexão. Fabi, está escutando? O tecnoxamanismo? Isso. O tecnoxamanismo é uma outra área que a gente trabalha, né? Mas aí precisa de bastante ficção científica para entender. Por exemplo, o que a gente lê de xamanismo? O xamanismo é uma ideia de... Vou tentar deixar bem... Bem simples. O xamanismo é uma tecnologia, é uma linguagem. É uma perspectiva sobre o mundo. É uma linguagem diferente da linguagem antropocêntrica. Nós, humanos, a gente teve uma história da civilização. E dentro da filosofia, a gente aprende de como o nosso corpo, a nossa civilização foi nos separando da natureza. Porque a natureza era algo para ser negado. Assim como as mulheres, que são as que menstruam, engravidam, parem filhos, são atreladas à natureza, Elas são consideradas menores. Então, dentro dessa hierarquia do humano superior à natureza, que é uma ilusão, que a natureza volta e meia nos mostra quem é que manda, de verdade, está o homem, aí depois, mais inferior está a mulher, depois os animais, e depois a terra. Então, é uma hierarquia como se o humano fosse o superior. Só que quando o humano é superior e destrói esse sistema todo, ele próprio é ameaçado e não consegue existir. Então, o tecno-xamanismo, quer dizer, o xamanismo é uma visão um pouco diferente. É uma visão onde você faz parte de uma cadeia, né? Por isso que a gente chama de perspectivismo, porque é uma filosofia diferente. Ele atua de uma ideia de que todos nós temos uma espécie de igualdade dentro da natureza, e que o humano não é diferente de um macaco. Não é superior, ele é diferente, mas ele não é superior. Então, nesse perspectivismo que eu estou dando, que eu estou trabalhando com as ideias de viveiros de Castro aqui, um xamã, ele é uma figura que tem um alto grau de possibilidade de comunicação, porque ele se comunica com os animais, por exemplo, se comunica com coisas que não existem. Ele sonha com a mandioca, ele sonha com a planta. A planta ensina para ele o que ele tem que beber ela quando está com dor de barriga. É assim que a medicina xamânica se desenvolve. Quando a gente pensa em tecno-xamanismo, a gente bota um outro problema ainda. É como que as tecnologias da nossa civilização conseguem conversar com essa perspectiva mais horizontal. Então, o tecno-xamanismo é um conceito. Ele é um conceito que pensa a ideia do xamã como uma tecnologia. Que vergonha. Não, cai o tempo todo. Não para. Tipo, eu falo cinco minutos e cai. Gente, mas é tipo... Nunca aconteceu antes. Ah, mas agora acho que está bom, viu? Eu estou muito com vergonha, pedindo desculpa. Eu nem sei se é a minha, na real. Eu estou começando a desconfiar que é a sua. Porque na minha... O tempo todo está todos os negocinhos altos. Eu não entendo. Mas, Fabi, acho que a gente pode encerrar por aqui. Deu um minuto, uma hora e dez. Acho que se quiser fazer algum comentário aí para encerrar. Eu acho que foi muito bom. Agradecemos muito. Trouxe muitas... Desculpa, gente. Trouxe muitas coisas interessantes. Muitos conceitos e reflexões. E eu acho que isso vai ajudar o pessoal a refletir nos seus projetos para a Olimpíada. Que era o objetivo. O Alvin está agradecendo aqui sobre o tecno-xamanismo. Ele disse que deu para entender. Acho que consegui entender. Obrigado. E a gente te agradece. Você quer fazer algum comentário de encerramento? Quero, sim. Eu quero dizer que para desenvolver uma pesquisa séria em arte espacial, ou arte e ciências espaciais, precisa negociar com a filosofia. Porque se não, vai ser só objeto. As pessoas vão fazer só objetos. E não é esse. Quando a gente pensa numa cultura espacial, principalmente dos trópicos, da linha de baixo do Equador, a gente tem que pensar nas questões filosóficas também. Nas ficções científicas, no que elas nos dizem, no que elas trazem para a gente estar preparado para enfrentar o futuro. Por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente teve uma migração para a internet. Todo mundo notou que a nossa vida antes já era bastante na internet, mas que durante a pandemia ela foi muito mais. E isso veio meio que para ficar. Isso acelerou um processo de digitalização da vida. nós temos que estar preparados para pensar tudo isso, porque isso certamente tem efeito no nosso cotidiano, na nossa subjetividade, no nosso modo de enxergar o mundo. Então, a gente tem que ir pensando. Por isso eu digo a filosofia, porque a filosofia é uma coisa que está sempre pensando, está sempre pensando, e escrevendo, e produzindo, e pensando. E a gente se liga nessa nave espacial também, da filosofia, da filosofia da ciência, das discussões, por exemplo, do transumanismo. Eu acho superinteressante discutir transumanismo. Que seres são esses do futuro? Vocês acham que esse excesso de tela não vai bloquear a nossa visão? Que os nossos netos, os nossos bisnetos, não vão ter visões muito mais planas do que profundas, como a gente tinha? Imagina o caçador da floresta. O caçador da floresta, quando olhava, ele conseguia ver um bichinho se mexendo a três quilômetros. E ouvir muito mais. Mas agora, os nossos ouvidos estão sendo transformados, porque nós usamos fones, e porque o nosso olhar tem uma tela. Essas transformações é que vão nos levar para um projeto de transumanismo. Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente tem que estar sempre pensando, com pensamento crítico, pensando no futuro, pensando na nossa inserção no meio disso. acho que é uma reflexão importante para a sociedade e para as pessoas. Fabi, muito obrigado. Vamos encerrando, então, aqui. Vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. Tivemos bastante participação. Agradecemos a todos também. E a gente vai mantendo contato aí, no canal do Discord, por e-mail. e estamos à disposição. Muito obrigado, Fabi. Um bom domingo a todos. Querido. Obrigada a você, obrigada a Nádia, obrigada a Walter Abraão, a Agência Espacial Brasileira, todo mundo que veio aqui com a gente. E me perdoem mesmo por essas falhas aí na internet. Não é culpa sua, né? Acontece. É a teoria do caos. Teve uma pitada de caos aí nessa live, mas foi bom. Tá bom, querido. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, Fabi. Um abraço a todos. Até mais.